Fala galera, você está no Preilândia, quem fala aqui com vocês é a Bia. Bom gente, hoje eu vou falar sobre tecnologia e da realidade que aos poucos vão transformar as comunicações de transporte, rotina doméstica e educação. Bom, o carro voador, o problema de um grande engarrafamento estaria com os dias contados, se conseguimos popularizar o carro voador. Vários protótipos estão trabalhando nisso e um em particular conseguiu fazer seu primeiro voo. Outra invenção incrível é a geladeira inteligente. O designer Fabian criou um conceito usando os leitores RFD, banda largas e tela Dolphin, o screen, permitindo a geladeira identificar a quantidade, tipo e data de validade dos alimentos que estão dentro dela. Usando uma câmera e sensor de movimentos, a geladeira também permite visualizar os produtos sem que você precisa abri-los. Outra invenção incrível é o tradutor de pensamentos canino. Parece loucura, né, porque daqui a uns anos poderemos realmente traduzir os latidos dos cães. E o carregador de celulares em segundo? Os problemas de esperar o celular carregar ou ficar sem bateria acabaram. A garota, com apenas 18 anos, criou um projeto que permite recarregar a bateria do seu celular em poucos mais de um piscar de olhos. E ainda aumentar a durabilidade da carga. Essa é incrível! A máquina 3D para imprimir casa em 20 horas. Continuando na série de impressores de, que são a grande promessa da década, um professor da Universidade Southampton, Califórnia, trouxe uma das inovações mais surpreendentes dos últimos anos. A impressora de casas, que consegue imprimir em 3D uma casa de 230 metros cúbicos em 20 horas. A estrutura é feita de camadas de concreto e a máquina pode ser programada para pintar paredes, adicionar telhados, pisos, encarnações, fiação elétrica. Essa é a máquina 3D, que permite ser uma economia de mão de obra. Uma solução para situações em que precisamos construir casas rapidamente. Em 2018. Brasil, Índia, Rússia e China viram os polos de inovações tecnológicas. Institutos de ataques terroristas passam a ser online. Isso faz empresas policiar tudo o que circula ou pode afetar seu sistema. Até robôs vigias e chips em funcionários são aparados de segurança. Em 2025. Aparecimento e estagnação da indústria de computadores impulsionam a nanotecnologia. Surgem os primeiros agentes inteligentes. Softwares que administram a sua vida. E em 2030. Com cada vez mais. Surgem os primeiros computadores mais inteligentes do que os seres humanos. Que serão capazes de tomarem suas próprias decisões por si próprio. Sem que sejam ordenados pelos seres humanos. O que acabará nos levando ao extermínio dos seres humanos. Como no filme Exterminador do Futuro. Então gente, por hoje é só. E dê like se gostou, se inscreva no nosso canal. Até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintal